Insurgency pode ser pego de graça nas T1 durante as próximas 48 horas. 13 de agosto de 2018 18 e 51. O jogo de tiro Insurgency, considerado um dos melhores indícios de tiro em primeira pessoa do ano de 2014, está gratuito nas T1 durante as próximas 48 horas. Para pegar a sua cópia basta ir até a página do game durante a promoção e clicar em instalar jogo para adicioná-lo à sua biblioteca da ST1. Após isso, o jogo será seu para sempre. O título desenvolvido pela New World Interactive é feito na Source Engine, o motor gráfico da Valve, e traz uma experiência que busca entregar tiroteios mais realistas em diversos modos multiplayer. O jogo foi criado tendo como base um mod de Half-Life 2 chamado Insurgency, Modern Infantry Combat. O principal objetivo do período gratuito é divulgar a chegada de Insurgency, Sandstorm, que será lançado em 18 de setembro, mas a promoção também conseguiu levantar consideravelmente o número de jogadores do FPS. Segundo aponta os T1 Charts, o game estava com uma média de 2.500 jogadores simultâneos ainda hoje. Cerca de 4 horas após ficar gratuito temporariamente, o jogo alcançou a marca de 120 mil usuários ativos, o que garantiu o quinto lugar entre os títulos mais populares de hoje nas T1. Abaixo, você confere os requisitos necessários para rodar Insurgency. UOS, Windows 7 Processador, Intel Core 2 Duo i6600 ou AMD PENON X38750 ou superior Memória, 4 GB de RAM GPU, placa de vídeo com 512 MB ou mais com DirectX 9 com suporte para Pichel XAD 3.0 HDD, 10 GB HD DirectX, 9.0 C Insurgency pode ser Eu já peguei a minha copia e você vai ficar parado aí? Entra agora no sua conta da Citeon e garanta já a sua copia. Eu já peguei a minha mesmo não tendo a Citeon instalada na minha máquina. Olha a minha copia aqui. Curta, compartilhe e assine o meu canal. Obrigado. 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 Obrigado.